Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje é uma bomba, né? Que aconteceu agora no Sinairo faz nem 10 minutos, que a Dust2 Brasil postou, tá, galera? Guerri não é mais coach da Fúria. E, galera, pelo que os torcedores estavam pedindo muito, mas muito, era que a Fúria mexesse no Guerri, né? Tirasse o Guerri aí de coach ou ele ir pra outra função dentro da Fúria, né? Por exemplo, o Manager, se possível. A bomba estourou e o Art confirmado também para o banco, tá? O Art tá no banco da Fúria, provavelmente ele vai, não sei se vai pra outro time ou se vão apenas testar o Kai, o Kai CS, né? E aqui na Dust2 Brasil, no Twitter, eles já falam aqui, ó. Guerri não é mais coach da Fúria, Art no banco. Kai oficializado como quinto jogador para Get Rio, galera, que é o campeonato que vai ter lá no Rio de Janeiro. Campeonato da hora, se eu não me engano, tem mais de 200 mil dólares de premiação aí. Um campeonato legal no Rio de Janeiro, caso vocês queiram ir. É um, provavelmente vai ser um evento muito louco. E aqui, galera, a torcida já falando, né? Que finalmente é uma notícia boa, finalmente é um comunicado que deveria já ser feito, entendeu? Era o que a torcida, né? Esperava aí da Fúria, um coach novo. Porque, galera, Art, Cacerata e Uri eram um core ali que eu achava que não iria se mexer nem tão cedo. Não sei se foi a atitude do Art querer sair do time aí, ir pro banco da Fúria, ou se foi da própria organização. Não sei como foi isso, não tem muito aqui, beleza? Estamos aqui com a matéria da Dust2. Galera, tô fazendo um vídeo aqui rápido, só pra atualizar vocês, beleza? Sem roteiro, sem nada. Então, espero que vocês curtam. Se vocês curtirem, assim, notícias, eu vou continuar trazendo como nos vídeos passados. Aqui na matéria, mostra que Guerri não é mais coach da Fúria. A arte no banco, beleza? Tudo que a gente já leu ali no Twitch. A saída de Andrei Arte foi confirmada pela Fúria nessa terça-feira. Bem como importante movimentação na comissão técnica. Nicolas Guerri não é mais coach, passando a ser o novo head, novo cabeça de esporte da organização. Cai, um player aí da Fúria Academy, né, galera? Uma promessa aí, joga muito o garoto. É a oportunidade de ouro pra ele brilhar e fazer seu nome agora na Get Hill, né? Provavelmente se ele fizer. Tudo indica aí que se concretiza, pode ser o quinto jogador, tá, galera? Vamos ver o que vai acontecer. E é, obviamente, muito mais fácil, né? Um player saindo aí da Academy pra principal. Não tem burocracia nenhuma, é tudo mais simples, só mais um contrato ali e pronto, né, galera? E que vinha treinando com o time principal para o Global Sports Tour, que é o Get Hill 2024. Foi confirmado como substituto de arte para a LAN, que acontecerá no dia 18 ao dia 20 desse mês. Eu acho que ainda tem ingresso, se eu não me engano. Vai no site aí da Get Hill, beleza? Procura lá se você estiver interessado. E, cara, já é uma oportunidade aqui de ouro, né, galera? É uma LAN, nem é um campeonato online, é uma LAN aí. Provavelmente já vai ter uma estrutura impecável aí nesse Get Hill. E é uma oportunidade de ouro para esse cara aí continuar brilhando e mostrar o potencial dele e concretizar aí a carreira dele no CS, né? Pra vocês saberem sobre o Global Sports Tour Rio 2024, é um campeonato valendo realmente 200 mil dólares, tá? São oito times lá no Rio de Janeiro. Começa no 18 de abril desse mês, né, até o dia 20. E começando já jogos aqui no Opening Hold, né? FURIA contra 9Z, Imperial contra Metsport, Monte contra PEN e MIBR contra OG. Os vencedores vai para Upper Semifinals, depois para Upper Final e depois a Grande Final. Todos os times podem perder um jogo. Vai para lá o Eralde 1, depois para lá é Semifinals, Lau é Final, Cursor de Lidation Final e depois a Grande Final. Os times são FURIA, PEN, Imperial, Monte, MIBR, Metsport, OG e Nova Izenta. O primeiro lugar ganhando 100 mil dólares, o segundo 50 mil dólares, o terceiro 20 mil dólares, o quarto 10 mil dólares, o quinto ao sexto lugar 5 mil dólares e o sétimo ao oitavo também 5 mil dólares, beleza? Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem para o CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. E galera, o que eu acho sobre isso aqui? Rapaziada, merecia a FURIA ter uma mudança aí. Vimos que tivemos a mudança de jogadores aí. Teve até um resultado, vamos falar que não teve porque eles ganharam aí um campeonato com essa nova line da FURIA, mas é o que expliquei nos outros vídeos para vocês, galera. Estava estagnado em um ponto, melhorou um pouquinho, desceu e ficou nisso, entendeu? Para poder conseguir ganhar campeonatos relevantes, ganhar provavelmente, tipo, ter chance de ganhar realmente o Major, campeonatos Tair 1, Tair S, entendeu? Tinha que mudar alguma coisa no time. Eu falei que não poderia, não precisaria, né? Não poderia, não precisaria mudar jogadores, precisaria mudar ali o estilo de jogo, um estilo de jogo novo, trazer alguém com muita experiência, sei lá, um coach europeu, todo mundo ali fala inglês, um coach com muita experiência para poder remodular a FURIA, entendeu? Porque mira, conhecimento, experiência tem vasta nesses jogadores. Os jogadores são muito completos, Cielo, Arte, Fallen, Kacerat e Uri. Não precisa nem falar dessa line, né, galera? Só os nomes já dizem por si só. São jogadores impecáveis, muito bons. Porém, esse Arte aí saindo, teve algumas pessoas que não gostaram. Muita gente fala de meme, né, galera? De Arte fora, porque ele morre ali nos primeiros segundos, pela estratégia ali da FURIA e do próprio Arte, mas, galera, surpreendeu o Arte no banco, realmente no banco agora. Pelo que até então era apenas o Arte ali como substituto, parecia que ele ia ter um teste ali a FURIA com o Kai nessa Get Heal, mas o que parece que é realmente o Arte no banco, fechou? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Cara, surpreendeu. Muita alegria de muita gente aí. O Guerri saindo, indo para outra posição, que era o que a torcida estava pedindo aí. Não sabemos ainda qual coach, qual coach que será que vai substituir o Guerri aí. Lembrando que o Guerri está há muito tempo, se eu não me engano, uns 6 anos aí, ou 5 anos aí, com a FURIA. E os resultados não foram tão exponenciais assim, tá, galera? Então, precisava realmente de uma mudança, beleza? Então é isso, eu te espero no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!